Aqui no Justiça em Questão, a gente descomplica termos jurídicos. No quadro ABC do Judiciário de hoje, a gente explica o que é audiência. Audiência é quando você leva uma empresa na justiça, que o juiz marca uma audiência e você vai na audiência. Pois é, juiz, advogado, né, quando tem que resolver alguma questão. Então, seria uma audiência para julgar alguém ou decidir algum processo judiciário, alguma coisa assim, eu entendo assim, entendeu? A palavra audiência tem derivação latina, em que audientia se refere ao dire, e significa escutar e atender. A audiência é uma reunião solene, onde quem preside é um juiz de direito e tem como objetivo a realização de atos processuais. A audiência pode ser de conciliação, em que se tenta conciliar as partes envolvidas, ou pode ser de instrução e julgamento, marcada pelo juiz, como a realização dos atos finais do processo e pronunciamento da sentença.